Nós continuamos aqui na porta desse hotel, motel, a história é cabulosa. Na verdade, não foram bandidos que chegaram aqui pra assaltar, não. Eram clientes que chegaram aqui por volta de duas horas da madrugada. E a história é o seguinte. Segundo contaram pra polícia, esses dois homens, um pegou um carro desse de aplicativo com a namorada, né? Aí eles vieram aqui pro motel. Chegando aqui na porta, ele teria chamado, né, o motorista pra poder jantar. É, jantar, porque serve em janta também nesses lugares, né? Vamos jantar, vamos jantar. Chegaram por volta de duas horas da manhã. Sabe Deus o que aconteceu lá dentro, minha amiga. Quando foi cinco horas da manhã na hora, quatro horas da manhã na hora, de pagar o que devia, aí sim eles assaltaram. A moça parece que não tinha nada a ver com a história não, mas chegaram armado com 38. Foram lá nos quartos, pegaram a bebida toda lá, de onde eles ficaram, levaram. Mas, aqui na recepção, é que aconteceu o problemão. Capitão Gustavo Arantes tá com a gente mais uma vez. Obrigada aí pela sua presença. Inclusive, tá de folga hoje, viu, Silvia? Mas, fez questão de valorizar o trabalho da equipe, do soldado Éder, também do soldado Ivan, que foram os responsáveis por essa resposta rápida. Porque os dois homens já estão na prisão. Boa noite, capitão. A história é cabulosa. Não eram assaltantes ao primeiro momento, eram clientes. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Na verdade, eles utilizaram o ambiente pra deleite, desfrute. E, em seguida, cometeram crime. Ninguém sai de casa armado, sem ter um porte de arma, sem estar legalizado, pra poder fazer boa coisa. Então, se eles já estavam armados, eles já tinham intenção de cometer crime. E foi o que fizeram por volta de cinco horas. Eles levaram as coisas que tinham dentro do quarto, tentaram pegar o dinheiro da recepção. Como não conseguiram, segundo os funcionários, eles quebraram toda a recepção desse motel. Inclusive, rebentando a parte de fiação. E nos foi passado que toda a parte elétrica e de sistema lógico do motel foi rebentada. Então, estão funcionando aqui na moda antiga, só no papelzinho. Mas o que importa pra gente aqui, é que a polícia militar teve uma ação rápida e efetiva. Às cinco horas da manhã foi acionada, esteve aqui no local, verificou o que aconteceu. E diligenciou que, por volta de uma hora da tarde, foi preso o primeiro envolvido. E, logo depois, foi preso o segundo envolvido. A mulher não foi localizada ainda. Vai caber à polícia civil fazer as diligências e localizá-la. E foi apreendido também a arma de fogo e várias porções de drogas. Possivelmente, será feito um flagrante. O revolver estava com quem? Com o suposto motorista ou com o cliente? Estava com o cliente. Com o cliente. Olha só, Silvia, eu falei que o rapaz tinha chamado o motorista pra jantar pra não falar outras coisas, né? Mas, assim, é porque também serve jantar pra quem não frequenta, passa a ler na porta que serve jantar. Então, você entendeu aí. Eles, então, quebraram toda a recepção. Televisão, as meninas, a gente vê nas imagens desesperadas, né? Porque parece que tem até uma cápsula deflagrada. Poderia ter dado tiro aí dentro? Sim, possivelmente, foi efetuado disparos dentro do estabelecimento, porque na arma estavam três munições intactas e três deflagradas. As meninas passaram, então, um sufoco, Silvia. Os clientes, algum cliente foi perturbado? A princípio, não. Mas é, Silvia, pelo menos não mexeu na diversão dos outros, né? Agora eles vão ter que divertir em outro lugar, porque agora a casa caiu.